DJ Trovão Maria pode chamar as novinha que o pão da ostentação É só nota de 100 porque nós é os patrão Hoje eu tô sem freio, eu tô pagando de gatão Com um nag no pé e com os peixes na mão Passei o rádio pros amigos que tá tudo palmeado É só rodada de uísque novinha pra todo lado Agacha bem devagarzinho que o nego vai mostrar A nova posição que a gente vai te ensinar Novinha quer ostentação, quero ver se tu aguenta Relaxa a gacha e senta, relaxa a gacha e senta E vem com o MC nego na pegada violenta Relaxa a gacha e senta, relaxa a gacha e senta E me amostra o que tu sabe que eu amorto na sequência Relaxa a gacha e senta, relaxa a gacha e senta E que caber devagarzinho que assim o nego não aguenta Relaxa a gacha e senta, relaxa a gacha e senta Sai da frente que eu cheguei pra ficar Segura o neguinho Alô nós equipadora, tamo junto O bode fumou e hoje vai ter festinha É na casa de praia ou na casa da pontaria Pode chamar as novinha que o bando é ostentação É só nota de 100 porque nós é os patrão Hoje eu tô sem freio, tô pagando de gatão Com o Nike no pé e com os peixes na mão Passei o rádio pros amigos que tá tudo palmeado É só rodada de uísque novinha pra todo lado Agacha bem devagarzinho que o nego vai mostrar A nova posição que a gente vai te ensinar Novinha quer ostentação, quero ver se tu aguenta Relaxa a gacha e senta, relaxa a gacha e senta E vem com o MC nego na pegada violenta Relaxa a gacha e senta, relaxa a gacha e senta E me amostra o que tu sabe que eu amo de uma sequência Relaxa a gacha e senta, relaxa a gacha e senta E que café devagarzinho que a se o nego não aguenta Relaxa a gacha e senta, relaxa a gacha e senta Vocês tão curtindo? DJ Trovão ou Moleque da Mídia? Som da hora, edizão Mais uma produção do Telo Digital Tamo junto Assim é neguidóia Fica o neguinho Fica o neguinho